Bom dia, 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 test drive, vamos testar um foguetinho novo, entendeu, ver se funciona, ver se o piloto está desenferrujando, abraço, aloha Test drive day, se liga na nave, oi o que leão, se liga nisso aqui, o que é isso meu compadre, hã? Novidade, tá ligado, ó Novidade, dá pra ver? Vamos lá, vamos fazer um serapia aqui da princesa É de si Novidade, teste Se liga no parafuso, modelo novo, se liga naquilo, estileira, roia, é a casa do cachorro, dog house, uau uau, vamos lá testar o foguete Vídeo análise, olha isso Tais maluco? Que isso, Edil? Uau Tais brincando Tais brincando E o foguete, hein? Isso é o roque Hum Vamos ver, o que está acontecendo Uau 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 Que isso, o que foi o roque Uau 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 Eita nós, sua performance Let's see Olha ele daí, bota aí Hum, hum Interessante, hein Muito interessante Vamos ver como é que a menina funciona Basicamente, como é que fica Olha lá Se ligou? Facinho, hein Que isso Que loucura, bicho So crazy Chegando no paradise Oh, my beautiful Oh, my beautiful Que isso, hein Natureza viva, amigo Olha os pés de manga rosa Eita, lasqueira Ah, lá é o ponte, ó Que isso, doido Aonde? Cadê as ondas? É, tá lá, bicho It's right there Porra, monami Não tem moral mesmo, né Quase 10 anos de Califórnia Não chega uma caixa de full ox Na minha casa Uma caixa de full ox Não chega Mas na casa do chorão Chega de caixa Na casa dos famosos Chega de caixa Não chega nada É, ruim, hein, doido Qual é a melhor parafina do mundo? Eu não sei não Mas essa daqui É a que tá salvando, certo? Se você não me patrocinar Patrocine Patrocine, menino Esponsa-me Isso aí E o sinal Esponsa-me Porra, meu irmão Não chega parafina em casa, bicho What's up? Tô-dô Clarkson No way Clarkson Tá brincando com os meninos Ó o style do foguete Túnel do tempo Lembra disso? Time túnel Ai, ai, ai Que nave, amigo Soul performance My friend Brog Mark Brog Eww Good vibes Good work Ai, 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 ai Vamos testar Vamos testar Vamos testar Essa maravilha Ráqueta Falando sobre a natureza Nós temos a natureza aqui Pouco Coisa boa Debaixo da árvore Pensando Passa um resumo da vida, né? Mas a gente passa tanto tempo tentando entender o que é a vida Olha o que a vida quer dizer pra nós É isso, vida simples, né? O surfista a gente quer surfar Quer pegar onda boa Quer surfar É isso Aloha spirit Não, não é? Tem que manter o Aloha sempre Valeu? E nós estamos juntos Aloha E nós estamos juntos Pensando sobre a natureza Nós temos essa maravilha aqui Sim Oh, meu Deus É lindo É lindo E não os apóstolos Não os apóstolos Uau, uau Você não é permitido Não está permitido não Olha o Ghost Tree, ó A árvore dos fantasmas O posto do Bombeiro Uau Coisinha linda, hein? Tudo natural Chuazinha amarela Vamos assim Uau, Malu Are you kidding me? Aqui pra fazer um piquenique, hein? Pra namorar Hum, piquenique Gulosemas Olha aqui Olha aqui Olha aqui A set Olha lá A ondinha onde vem, ó Bem coladinha na pedra Direitinha vai embora É a natureza em vivo. Vamos ver a minha cor, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha o caminho, uau, vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.